Não passe sua vida sendo metade do que deveria ser. Sonhos podem sim se realizar. Nunca se subestime. Lute pelo que é correto. Guardar sentimentos dentro de nós só nos deixa doentes. O amor bate em nossas portas de maneiras e formas diferentes. Amar demais nunca é demais. Amar de menos é demais. É necessário ouvir a voz do coração. Honestidade é tudo. O caráter é essencial. Abra os olhos para as coisas que realmente importam. Descarte o restante. São poucos os que você pode depositar sua confiança. Mas esses poucos estarão sempre com você e de uma forma ou outra devem sempre ser lembrados. Não faça da rotina um estilo de vida. Busque novos horizontes. Faça novas descobertas. Às vezes é preciso mudar. E o mais importante, seja sempre você e não passe sua vida sendo metade do que deveria ser. As melhores coisas da vida são gratuitas. Abraços, sorrisos, amigos, beijos, família, dormir, amor, risos e boas lembranças. Mas o mais importante disso tudo, e parafraseando Bill Gates, tente uma, duas, três e se possível tente a quarta, a quinta e quantas vezes for necessário. Só não desista nas primeiras tentativas. A persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz.